E aí pessoal, nesse vídeo vou mostrar para vocês um pouco da qualidade de imagem dessa TV da Samsung 4K com HDR, utilizando o PS4 Pro. Esse meu PS4 Pro está upado com o HD SSD interno, modelo EVO 850 da Samsung, e está com o HD de 2TB externo dessa gate. A TV, acho que todo mundo sabe, é um AQ6F edição especial, tamanho 55 polegadas. Então vamos lá. Primeiramente, aqui nesse horário que é branco, vou tentar focar e dar zoom para vocês verem os pixels e notar que ela não tem pixel branco. O smartphone que eu estou utilizando para gravar é um Note 8, caso precise perguntar. Mas vamos lá, eu vou abrir um jogo aqui, que contém a resolução 4K e o HDR. Pode ser esse aqui que não é exclusivo. Antes eu vou desligar a luz aqui, para vocês verem somente a TV. Vamos lá. Com o HD SSD abre bem mais rápido os jogos, então nós vamos perder tanto tempo aqui nos carregamentos. Beleza, aqui já abriu o jogo. Beleza, aqui já abriu o jogo. O gráfico desse jogo está muito bacana. Deixa eu tentar centralizar um pouco o celular aqui. Vou tentar upar o vídeo em 4K mesmo. Tomara que o YouTube não tire o 4K e deixe 720p igual das outras vezes, porque eu postei vídeos em 4K e ficou 720p. Tomara que vocês notarem os detalhes, os detalhes, é muito bom. Eu vou dar uma paradinha com a bola para dar uma focada melhor. No olho nu é muito melhor que na própria gravação. Você vai tentar focar nos pontos da TV. Então é a mesma coisa que você olhar com o olho. Mas dá para ver que é muito bom. Tem todas as árvores ali. E lembrando que jogos exclusivos parecem ainda melhor os gráficos. Tomara que na gravação esteja bacana para vocês observarem bem. Pois eu estou gravando com o smartphone, a tela. Não estou fazendo um streaming ou uma gravação direto com o console. O cavalo não quer nem a pau andar. A última vez que eu joguei, ele tinha morrido. Tadinho. Depois eu não joguei mais, agora ele está... Bem ruim de guiá-lo, pela vista. Sei lá, se vocês tiverem alguma curiosidade de outros jogos... Que eu tenho ainda... Eu queria fazer um que um inscrito pediu. Do Bridge of War com e sem a HDR. Mas pena que eu não estou mais com o jogo. Mas se quiser, dá para fazer de outros jogos. Que eu tenho aqui no console. Esse Red Dead logo logo vai embora já também. Mas eu tenho alguns outros. E dá para estar fazendo vídeo. Os Cavalinho que é Enem, não reza mais. E aí E aí Uia Quase coloquei pra baixo Mas é isso aí Outros jogos que eu tenho aqui Ainda O God of War Precisa de um CDzinho único Tem que apagar Depois tá à toa aí Mas eu tenho do Grand Tourism Driver Club Os outros é tudo digital Se eu não me engano Que eu tenho aqui Só o Red Dead em CD E era o God of War que eu lembro Jogos tem 78 aqui no console Mas depois é só dar uma pausada aí Escolhe um Se der Eu tento fazer o vídeo aí Trago pra vocês Estão dando uma olhada Uns aqui tem suporte HDR Então dá pra tá desativando e ativando Pra notar a diferença A olho nu dá diferença em detalhes Cores Pelo menos é o que eu notei Mas é isso aí Antes que o celular desligue Com falta de bateria Falou pessoal E aí E aí